Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nada mal, Chris Nada mal? Eu fui perfeito na rampa Joy, 360 graus na raça Isso não é fácil, sabia? Nem entender o que acabou de dizer Eu vou traduzir pra você, Joy Chris está usando linguagem de skatistas Para descrever suas manobras aerodinâmicas descoladas e... Me dá isso aí, Barry Isso não é seu É sim, seu disse é que é, Nanico Me devolve Ah, tenta tirar Vem tirar, eu quero ver Chris, faça alguma coisa Eu? Eu nem conheço eles Qual o problema? Você tem que ajudar quando alguém menor precisa Por quê? Pra aquele monstro ali bater em nós dois? Esquece Vamos, é o que devemos fazer Vem pegar Ah, seu chorão Chris, faça alguma coisa Para com isso, Barry É a palavra eternal Palavra para nós Palavra que vive está Super bom Osana, sim, Osana Osana, Super bom Osana, sim, Osana Osana, Super bom É seu, se pegar Ah, vamos sair pelo outro lado Chris Superbook Superbook Ah não, Chris Eu preferiria uma manobra radical Tenho uma gíria de esquetista Para socorro Eu estou levando vocês Para conhecerem um homem Que fez o que era certo Mesmo que esta escolha Tenha sido a mais perigosa Yes, onde a gente está? Parece que estamos na antiga Babilônia Mais ou menos 500 anos antes de Cristo O senhor me chamou o rei Dario Daniel, meu amigo Você tem grande prestígio em minha corte Você é mais esperto que todos os homens em meu reino E lhe agradeço por tudo o que tem feito Eu fico honrado, meu senhor Mas minha sabedoria vem do Deus Todo-Poderoso Que continuamente me dá forças quando oro para Ele Você fala tanto deste seu Deus Tudo o que eu tenho e aquilo que eu sou Tudo vem dele Ah, Daniel Se pelo menos eu pudesse acreditar em algo Tanto quanto você acredita em seu Deus Agora é nossa chance de escapar Hora de dar o fora, Giz Arsalan, precisamos agir em relação à preferência do rei por Daniel Tentamos achar uma falha no trabalho de Daniel Mas não há Eu já cuidei desse assunto O que quero dizer? Vai bater nele com isso? Não, não vou bater nele O destino de Daniel será bem pior Por isso convenci o rei a assinar esta proclamação Daniel se acha tão bom orando o tempo todo E este hábito será exatamente o seu fim Esses caras vão armar algo para o Daniel, o amigo do rei Cris, devemos avisar Volta lá, invasores Para cima, próxima parada, o tempo Quando eu pegar os três vão ser atirados aos leões Ah, não adianta Não consigo tirar essa mula teimosa daqui Assim que eu queria Ei, ei, volta aqui Ladrões Ladrões Temos que fazer alguma coisa, Cris Os caras que ouvimos no palácio planejam armar para o Daniel e enganar o rei Joy, você ouviu o guarda Ele vai nos jogar para os leões se pegar a gente lá de novo Então precisamos achar o Daniel e avisá-lo Oi Aqui estão seu cavalo e carroça São-se salvos Foi um... um acidente Desculpe Tudo bem quando acaba bem É o que eu sempre digo Fiquem longe de carroças que não são suas Ah, senhor Queríamos saber se conhece Daniel, o amigo do rei Conhecem Daniel? Bem, nós o vimos, sabe? Por aí Ele parece ser um homem muito bom Ouvi dizer que ele ora três vezes ao dia Sabe onde podemos achá-lo? Na última casa daquela rua Ouçam, cidadãos da Babilônia Um decreto do rei Dario Qualquer um que ore para qualquer deus ou homem Pelos próximos trinta dias que não seja o rei Será jogado na cova dos leões Isto vale a partir do dia de hoje Ah, não Vamos Vamos Viva Amém. Daniel, você tem que ouvir a gente. Eu tenho? E quem são vocês? Somos amigos. E você está em grande perigo. Como vocês sabem o meu nome e eu não sei o de vocês? Você tem que ouvir. Tenho um plano pra te matar. O rei acabou de assinar um decreto que diz que quem orar exceto para ele será jogado na cova dos leões. Sim, eu soube dessa proclamação antes de deixar o palácio. Não é coisa do rei, mas sim de Arsalan e de seus amigos. O que você vai fazer? O que eu já tenho feito. Talvez você devesse orar, tipo, em segredo. Se eu tiver medo do que os outros dirão ou farão quando eu fizer o que é certo... Então não terei força nenhuma. Eu queria ter a sua força. Ajoelhe comigo. Eu ensino você a orar. Deus quer que você conte pra Ele o que tem no seu coração, Joy. Ele ama você e quer que seja honesta com Ele sempre. Mesmo em tempos de problemas. Joy! São eles! Posso adivinhar que não era por isso que eles estavam orando? Daniel, estou aqui para prendê-lo sob a mais alta autoridade. Você pode até me prender, mas não é sob a maior autoridade. Você vem conosco. Espere! Que isso sirva de lição para qualquer um que orar para um homem ou Deus que não seja nosso rei Dario. Era quase como se ele não se importasse de ser jogado aos leões por orar. Daniel fez o que ele achou ser certo, Cris. Fez sem medir as consequências. E é hora de fazermos o mesmo. Onde vamos? Contar ao rei Dario exatamente o que está acontecendo. Qual o significado dessa afronta? Pegamos Daniel orando a seu Deus e não para o Senhor, meu rei. Daniel? A preparação para a execução dele já foi ordenada, meu senhor. Daniel é meu amigo. Um decreto dado pelo rei, acima de tudo, é a lei. E não pode ser desfeito. Deve haver um modo. Meu senhor, foi seu decreto. O que está feito, está feito. Você é terrivelmente rápido para fazer justiça quando falamos da vida de um amigo fiel. Eu penso somente no senhor, meu rei. Se não formos severos com o primeiro transgressor, o senhor vai parecer... fraco. E o reino não lhe dará o devido respeito. Eu o respeito com todo o meu coração, meu rei. Mas não respeitarei nenhum decreto ou lei que me impeça de orar para o único Deus de verdade. Seu Deus significa tanto assim para você? Significa. O rei nunca vai acreditar em nós se contarmos que vimos eles tramando contra o Daniel. Como vamos saber se não tentarmos? Tentar o quê? Vocês criam uma distração para eu poder entrar. Ah, ótimo. Os guardas do palácio com espadas de metal e nós com pedaços de pau. Vocês não vão lutar com eles. Vão lutar entre vocês. O quê? Vocês vão mantê-los tão distraídos que eu poderei passar sem eles notarem. Em guarda, meninos! Toma isso! Toma! Nunca vai me vencer! Puxê! Toma isso! Isso! Vamos! Caiam fora daqui, seus mendigos! Eu nunca me juntarei a você! Você matou o meu pai! Não! Eu sou seu pai! O quê? É novo demais para ser pai! Para! Vamos! Caiam fora daqui! Saiam daqui, moleque! Fora! Para! Acho que os despistamos, que... Vamos! Vamos! Quis! Acorda! Quis! Acorda! Acionar foguetes! Você está legal, Guiz? Está decretado que Daniel, pego desobedecendo o decreto do rei e por desobediência direta ao seu poder, deve ser jogado para os leões. Ah, Daniel, como o favorito pôde cair! Onde está seu Deus agora? O rugido do leão pode ser poderoso, Arsalan, mas o meu Deus é mais. Que seu Deus, a quem serviu tão fielmente, possa salvá-lo. Cheguei tarde. E este é o fim de Daniel. Quem se aproxima? Uma amiga de Daniel, posso falar com o senhor? Você arriscou a vida para falar comigo? O que pode ser tão importante? Fazer a coisa certa. Como assim? Majestade, o senhor sabia que os homens a quem mandou cumprir o decreto são maus? Eu sei que conspiram por poder. Às vezes, mesmo um rei pode ficar incerto do que é certo. Não dormirei esta noite. Fazer a igreja. Não dormirei. Amém. O que foi isso? Mas por que a correria, Majestade? Daniel certamente está morto. Vamos descobrir se o deus de Daniel é ou não é real. Vocês, venham comigo. Meu rei, foram eles que causaram toda a confusão. Estes dois. E a garota tem meu perdão. O quê? O selo ainda está inteiro. Tirem a pedra. Daniel? Ah, ele fala com os mortos. Daniel, você foi fiel e serviu o seu deus. Ele foi capaz de poupá-lo dos leões? Vida longa ao rei! O quê? Impossível! Meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões para não me machucarem, por me considerar inocente aos seus olhos, e também, meu rei, por não ter feito nada contra o Senhor. Tirem ele! Eu ordeno que todos em meu reino adorem e honrem o deus de Daniel. Mas, meu senhor, pense bem. Ele é o deus vivo. O que viverá para sempre, seu poder e sabedoria nunca acabarão. Resgata pessoas e as liberta através de grandes milagres. Quanto a vocês, vão descobrir quanto é poderoso o rugido dos leões. Cris! Gizmo! Superbook está levando a gente embora! Vem aqui! Pega, bebezão! Vem onde nós paramos! Se o Daniel pode fazer o certo, eu também posso. Por que fez isso? Por causa dele! Devolva o skate a ele! E devolva agora! E quem mandou? Eu mandei! É? E quem mais? Eu! Você? Ah, e eu! Eu também! É! Eu também! E eu também! É, eu também! É! Ei! Estava só bagunçando! O guri não aguenta uma piada? Isso é problema meu! Não me chama de guri! Tome! Não força, tá bom? Ah, quer saber? Skatistas não estão com nada! Bom, eu acho que depois de usar seus foguetes na cova dos leões, até que o Gui está fazendo manobras bem legais! Ah, quer saber! Não, eu acho que depois de usar seu foguetes na covação. E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel 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 Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ouça-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel O eterno amor O eterno amor de Jesus Então vem viver Aventuras mil Experimente a ser fiel Experimente a história sem fiel Palavra que vivem estar Superbook Ô 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 O que é isso?